O problema se calhar aqui começa quando o bander já puxa a sua namorada até ao palco. Eu não estou a perceber. Há necessidade de subir ao palco com a sua namorada? Osvaldo, você é um artista, um cantor, vai ao show? As pessoas querem ver o artista, as pessoas querem ver o cantor. Não querem ver a parceira ou a namorada ou a esposa do parceiro. Agora, é correto isso? É correto você ir ao show? Carrega aí a sua parceira para o palco. É para que isto? As pessoas nem querem ver a namorada do bander. As pessoas querem ver o bander atuar. E ela está aí, portanto, a dançar. Quer dizer, estão nem à vontade neste mundo. Estão muito à vontade em Moçambique. Ok? Aquilo, eu penso, acaba, portanto, distraindo as pessoas. As pessoas estão concentradas para ver a atuação. Sabem o que é atuação, vocês? Sabem o que é cantar em um show? Deve haver muita energia. Até porque o bander, em termos de energia, em termos de, portanto, descarregar energias positivas no palco, já não faz bander. Até algumas pessoas podem se questionar, por que o bander já não faz isso? Já não está sozinho no palco, está aí com a sua namorada. Ok? Ele está a dar mais atenção à sua namorada. Está a deixar mais a sua namorada para dançar e ele já não faz. Já não tem aquela garra. Agora, vamos aí comentar. É correto? O bander, em qualquer show, leva aí a sua namorada para consigo subir ao palco. É correto ou não é correto? Ok? Nós não falamos. Temos um vídeo em que o próprio bander está aí, portanto, num show. Ok? Está aí a dar um show e está, portanto, com sua namorada, com sua parceira e ela está a dançar. Bolfafo, temos este vídeo? Bolfafo, temos o vídeo? Bolfafo? Ok, muito rapidamente vamos puxar o vídeo. Eu volto um piscar do olho. Ok, muito rapidamente vamos puxar o vídeo. O bander está aí com sua namorada, está com sua parceira. Atenção, eu não estou a condenar este comportamento. Eu quero saber de vocês se é correto ou não. Ok? Porque as pessoas pagam, compram bilhete para ver o artista e não para ver o parceiro ou a parceira do artista, não é? Agora, está aí com sua esposa, estão aí a dançar, a fazer aquilo. Obviamente que a atuação já não vai ser aquela 100%, não é? Porque o artista deve entregar-se ao público, deve entrar na vibe, portanto, do público. Então, o público está mais concentrado aí, tanto na esposa, na namorada, porque não? Está aí de saia curta, não? Porque... Já não estão, portanto, interessados no próprio show, na própria atuação. Então, eu não sei qual é a vossa opinião, não é? O que é que vocês ouiam, portanto, não é? Este caso do bander, ok? Desde que o bander está, portanto, com esta mãe grande, segundo ele, a mãe grande, desde que está com esta nova parceira, ele já não atua sozinho no palco, não é? Está sempre, portanto, acompanhado desta, que é a sua namorada, não é? Ele diz, portanto, ser esposa. Está aí, portanto, na companhia da sua esposa. Agora, é correto ou não? Hein? Ok? Muito bem.